Pergunta do João Boaventura. Tio Chico, entre GSX 750, Z900 e MT09, qual o senhor acha mais interessante considerando o uso para passeio? Claro, ponderando o custo de aquisição, manutenção, consumo e seguro. João, eu não vou falar seguro porque eu não sei o seu perfil, mas vendo que todas essas estão na mesma linha de moto, então eu vou considerar que o seguro vai ser muito equivalente para as três, que são excelentes, mas vai depender do seu perfil. E eu achei muito legal a sua pergunta porque me dá a oportunidade de falar de cada uma delas. Suzuki, a gente sabe que não quebra, qualquer moto Suzuki eu digo para vocês, não quebra. É a grande vantagem. Manutenção já foi boa, o preço de manutenção. Suzuki teve um período que, inclusive quando eu dizia isso, eu colocava junto com a Yamaha. Era Suzuki e Yamaha no custo de... Nunca foi barato, tá gente? Suzuki nunca foi barato. Mas ela teve um período, antes de 2020, ela ainda tinha um custo-benefício muito bom de peças. Antes de 2020, até 2019, era Suzuki e Yamaha, cara, de custo-benefício. Yamaha sempre foi mais barato que Suzuki. Mas valia muito a pena você comprar a moto Suzuki e ponderar o preço de custo de manutenção. Kawasaki nunca foi barato, nunca. Sempre foi mais caro. Das japonesas, Honda, Suzuki, Yamaha e Kawasaki. A Kawasaki sempre foi a mais cara em manutenção. Então, hoje já não digo mais. Suzuki já não tem um custo-benefício bom. Em relação a preço de peças e preço de manutenção. Mas a moto não quebra. De todas essas, a que eu digo, não quebra, é a Suzuki. Não quebra. Simplesmente não quebra. São todas excelentes, mas a Suzuki de durabilidade é a melhor de todas. Eu tô falando de moto zero, tá, João? Não tô falando de moto usada. Eu não recomendo nenhuma dessas como moto usada. Nenhuma. A não ser que você tenha referência. Por quê? Porque todas elas, se você comprar no LX sem referência, todas elas foram viradas pelo avesso, esmerilhadas. Então, tem referência, vai comprar uma moto usada, tem referência, leva pro mecânico, ele avalia, e aí você decide se compra ou não. Se for zero quilômetro, as três são excelentes. Z900, maravilhosa, quatro cilindros também, acabamento melhor das três. Sempre Kawasaki tem melhor acabamento. E qualidade também, moto bem construída. E MT-09, essa é a minha escolha. Porque além de ter um custo de manutenção inferior a todas elas, é uma moto que é um demônio. É um demônio mesmo. Tem mais potência. É um absurdo essa moto. E é tricilíndrica crossplane. E, na minha opinião, é o motor mais eficiente dos três. Ele entrega potência. Quando se fala em eficiência, eu tô falando no conjunto. Potência, torque e economia. É espetacular, cara. Eu sou fã da MT-09 e da Tracer. Eu não gosto do design da MT-09. Eu acho horrorosa. Eu acho uma moto horrorosa mesmo. Eu não teria, pelo design. Tanto que eu desejo ter uma Tracer no futuro. Mas ainda não atualizaram. Eu não vou comprar essa moto sem atualização. Mas, na minha escolha, é a MT-09. Das três, a melhor é a MT-09. Pelo custo-benefício, economia, potência, torque. A moto é um absurdo. E a manutenção mais barata das três. E a manutenção mais barata das três. Obrigado.